Moura as ferramentas, baixei para lá, carpi ela, cortei esse potinho, mapa, coisa, capelinha, limpei ela tudo. Pus 90 teias nela, pus porta nova nela, pus 4 metros e meio de piso nela que não tinha na capelinha. A capela original não existe mais. Senhor Aureliano fez o que pôde para evitar a demolição. Eu falei com o engenheiro, quando começou a medir as pistas ali, eu falei com o engenheiro, o doutor, escutei a capelinha minha lá. Ele falou, se acontecer coisa lá, qualquer coisa, vai ter que derrubar. Eu falei, mas é um patrimônio histórico. Tem cento e tantos anos naquela capela, agora vai derrubar? Vai. Se ela ficar lá dentro do terreno, vai derrubar. Você conhece a história da capela? Conheço. Eu fiz o levantamento, escrevi minha música em homenagem a ela, conheço a história dela toda, a capelinha. Uma nova capela foi construída perto da antiga. Não é a mesma coisa, mas memória também é patrimônio cultural. E lembranças é o que não faltam. Hoje tem igreja, mas na época não tinha, era uma capelinha. Então o casamento que vinha vindo para cá, da fazenda tamborilha que era lá para frente, o casamento que vinha vindo para cá era cavalo. Todo mundo a cavalo naquela época, coisa e tal, né? Então era mato assim, dos dois lados e ali. Como o pai não queria o casamento, o pai chegou ali, matou os dois. Matou a moça e o moço ali na capelinha. Entendeu? Porque eu, para me fazer a minha letra em homenagem à capelinha, eu fui fazer levantamento do passado, do tempo antigo. Tem uma senhora aqui, ela tem 95 anos. Eu fui com ela, saber dela. Ela falou, sorela, o que eu posso contar para o senhor é o seguinte, meu pai estava no casamento a cavalo. Quando aconteceu, meu pai estava no casamento. E o que eu posso contar para o senhor é isso. Eu falei, já é uma grande coisa para mim, já serve para mim, já deu para mim. Ah, eu ia sempre. E lá tinha uma... Até me arrepia. E lá tinha uma coisa muito interessante. Tinha aquela seca brava e os mantimentos, tudo sentido, arroz, feijão, milho, algodão, tudo sentido por causa da seca. E a gente fazia novena e ia na capela. Cada um de nós levava uma garrafa de água e vinha descalço da fazenda ali que é perto. Eu falo da sede onde eu morava, para chegar até ali. A gente vinha a pé e descalça. Chegava lá, a gente rezava o terço. E era a colônia inteira. Naquele tempo, era muita gente. Era duas colônias, a fazenda tinha. Então, a gente ia lá, rezava o terço. E depois jogava aquela água da garrafa no santinho, que era a protetora, o São Sebastião. Então, a gente jogava a água e vinha embora, todo feliz. Mas era tão... A gente fazia com tanto amor, com tanta fé, que não levava dois dias. A gente já via as nuvens no céu e a chuva caía. Eu era menino, ficava atento às conversas dos colônios. Principalmente da minha avó, do meu avô, Francisca Conceição Neves, e Antônio Alves Neves e outras famílias aqui de Bonfim, né? Que narraram para nós que, num sábado, uma moça vinha vindo de fazenda com carroça vestida de noiva. E, a certo momento lá, a carroça tombou por cima dela aí e ela veio a óbito no local. Quando fazia seca brava, assim, que nem está agora, o situante ali, os vizinhos meus, que é todo ex-amigo meu para cima que me conhece, vinha pedir para mim lavar o ar tal da capela para chover. Está entendendo? Então ficou com esse nome. Ficou com esse nome. Eles vinham aqui em casa, de carro, de caminhonete, que, ô, senhora, vai lá lavar a capelinha para nós lá, para chover e coisa e tal. Aí eu ia. Teve vez de eu ir lavar a capela para chover? Eu vinha e moiava em casa. Três horas da tarde. Então eu acho que é uma capelinha dos milagres, né? Porque não só para chuva, não. Que muitas graças as pessoas recebem quando pedem. Até hoje se faz um pedido e a proporção do Sebastião daquela capelinha e é atendido. Então ali é a capelinha dos milagres e da chuva, né? Senhor Aureliano segue cuidando da capela, fazendo poesia e, quando a gente pede, ele canta. Paineira velha, abandonada, lá na estrada do tamborim. Hoje só resta a saudade da primeira vez que eu te conheci. Paineira velha, vista florida, e as suas flores me causam perfume. Eu com a minha amada, na tua sombra eu senti a ciúme. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. De um outro lado, tem a fazenda que guarda a Cruz do Pedro, lugar onde anualmente uma grande festa celebra a história do menino Pedro, filho de escravos que virou santo popular por ter sido brutalmente assassinado. Eu trabalhei dois anos para fazer um levantamento do passado da Cruz do Pedro. Não consegui nada, nada. Não consegui o que eu queria e nada. Aí, como a gente tinha o bar ali, eu tomava conta do bar, eu estava sentado lá na porta da casa do bar, chegou um rapaz a cavalo. Chegou um rapaz a cavalo. Falei, Paineira, vem tomar uma pinhinha aqui. Não, não, eu não quero não. Ó, eu vim só te entregar um objeto aqui para você, um mandare que eu encomenda, mas é para você não perguntar quem mandou. Tá entendendo? Falei, tô entendendo o senhor, estou entendendo. É para você não perguntar quem que mandou. Aí ele estava com o emborná pendurado, um sacolo no arreio assim, enfiou a mão, era uma folha grande assim, me entregou. Até logo. Falei, até logo, muito obrigado. Estava sentado, comecei a ler, era a história da Cruz do Pedro. É a história da Cruz do Pedro. Até hoje eu não sei quem que mandou. Entendeu, tá ali, olha lá. Mandei pôr no quadro, tá lá, lá a Cruz do Pedro. A cruz é que vai conduzindo a processão. Isso por gosto e com vontade mesmo, com fé. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Viva a Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva Santo Antônio! Viva! Viva São João! Viva! E viva o povo de Deus! Viva! Alguns costumes se perderam, mas outros se renovam por gerações. A benzedeira aprendeu com a mãe e ainda hoje ela recebe a comunidade para acalmar com suas mãos os aflitos do corpo ou da alma. A tradição começou da mamãezinha querida, que a mamãe beiseu até 82 anos. De 11 anos até 82. Depois que Jesus Cristo levou a minha mãe, aí eu passei um tempo sem pegar, aí depois ela pegou, meu irmão ficou doente, aí eu rezei para o meu irmão e que eu comecei a tradição de benzedeira. Pedi a mamãe que me desse a permissão, ela falou para mim que não tinha idade para fazer o bem. Então foi onde que eu peguei, viu, meu senhor, a fazer o bem desse jeito. Com fé elevada e na companhia da Santa Trindade, Dona Hortência pede proteção e saúde a todos que a procuram. Eu bezo quebrante, mal olhado, a inveja, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, medo, a lombre gaguada, assustada, nervosa, eu bezo cobreiro, quisema, isipela, íngua e mau jeito e torcedura nas costas e dor na coluna. Tudo isso eu rezo. E também rezo as criaturas que estão farta de emprego. Peço ao senhor Santo Antônio que abençoe as criaturas para poder ganhar o pãozinho junto com os nossos prefeitos, junto com a nossa pessoa. É tudo isso que eu peço, viu, filho? E tenho muito gosto de fazer isso. A igreja ainda tem alto-falantes e seu som atormenta aqueles que sabem que, ao funcionar, será anunciado uma nota de falecimento. Faleceu aos 65 anos Neuza Aparecida Bisse Olívio Muitas fazendas que sustentaram a história de Ribeirão Preto como grande produtora de café rodeavam Bonfim Paulista no passado e várias delas ainda estão ali. Hoje são exemplares de uma arquitetura específica, de um jeito de viver, de uma economia rural que alicerçava o país. A Santa Rita é uma delas. Essa arquitetura específica ainda pode ser vista no centro histórico do distrito. O que eu acho mais importante falar de Bonfim, antes mesmo de falar de arquitetura, são as próprias características que o distrito preserva da época que ainda era uma vila, da época que ainda era a Vila Bonfim, que é a sociabilização, onde o espaço, a rua, se torna extensão das próprias residências. As praças, os espaços públicos são muito bem frequentados e são características que a gente não vê muito em Ribeirão. E eu creio que essas características estão presentes não apenas no modo de vida, são características provenientes do modo de vida rural, onde a gente vê também passeio de charrete, o pessoal senta muito nas calçadas, mas são características que estão presentes na arquitetura do distrito também. A gente tem uma arquitetura, alguns conjuntos de arquitetura primitiva, onde há a presença de embasamento de pedra, as edificações estão implantadas na encosta, onde há embasamento de pedra, o telhado, a gaiola de madeira. A gente não encontra o fechamento com taipa de pilão, já é alvenaria, mas é uma arquitetura primitiva proveniente da herança da arquitetura mineira do século XVII, do século XVIII. A gente tem também uma arquitetura eclética, despojada, que tem uma presença grande de ornamentos, de cornichas, de pilastras. Há uma grande preocupação com a decoração da fachada. Um exemplo dessa arquitetura é onde era a fábrica de macarrão, ali do lado do edifício da CPFL, na Major Francisco Gandra. E tem também um estilo missões, um estilo neocolonial. Exemplo, uma arquitetura, uma casinha, na Fezbertamada nº 555, onde a gente tem uma residência varandada, um pouco recuada da rua. A rua ao redor de onde tudo acontece faz uma homenagem ao primeiro professor do lugar. E é neste vai e vem entre passado e presente que a vida do distrito segue num cotidiano que ao se repetir todos os dias se faz diferente. Em fevereiro ou março tem carnaval. Em outubro tem Romaria. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos os domingos tem missa. Benzedeira algumas vezes por semana. Futebol não falta no Clube Atlético Bonfinense que já foi lugar de muitos craques. O museu que está de portas fechadas quer ser o espaço da cultura. O grupo que já foi único deu lugar à Escola Estadual Francisco da Cunha Junqueira e agora já são três. A Delfina Carabolante ainda reúne seu grupo da terceira idade. Quando eu aposentei elas não quiseram me deixar. então elas vêm aqui na minha casa. De 15 em 15 dias elas vêm aqui. Aqui eu tenho trabalho com elas de artesanato. Quando há a possibilidade de comercializar a gente comercializa isso com a verba você compra linha, pano, tudo para elas fazerem. E eu estou aí até hoje com esse trabalho. Do prédio novo que sobe rumo ao alto se vê bem longe. E Ribeirão Preto fica mais perto quanto maior se faz. Bonfim Paulista que já foi de poucos hoje é de muitos. mas segue resistindo para não perder sua magia de hospitaleira. É na praça de Bonfim na esquina com a Donerinha. O Dejiro na Cana é o rei do Criador lá na igreja matriz aonde uno os amores. Entrando em Bonfim Paulista nós temos o Cristo Redentor. Bonfim Paulista é abençoado porque Deus abençoou. Aqui em Bonfim Paulista eu sou o compositor. Beleza? Ahahahahaha Achei 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 Música 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 Música